Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou fazer um arrume-se comigo real pra sair pra jantar com o boy Eu vou fazer a maquiagem que eu normalmente faço pra sair mesmo que eu não mudo muita coisa Então vocês vão ver eu arrumando meu cabelo porque não tá bom E bora lá fazer a make, cabelo e mais outras coisinhas Então, bora começar o vídeo Bom gente, eu vou começar esse vídeo narrando mas depois eu decidi que eu não queria mais narrar Então eu fiz uma parte do vídeo em silêncio E eu tô só passando o corretivo mesmo na área dos olhos pra fixar bem a sombra que vem por cima E eu sempre faço isso, gente É muito importante fazer isso, tá? Se você quer que essa sombra dure a noite toda Gente, eu tava achando essa luz muito ruim, muito amarela Então eu troquei de lugar, fui pra uma janela bem grande como vocês podem ver E agora tá bem ok, tá bem legal E eu vou terminar de gravar o vídeo aqui, tá bom? Repara não que a pessoa é louca mesmo E agora eu tô fazendo uma misturinha de sombras Um roxinho com o marronzinho quente da paleta da Catarina E tô esfumando o côncavo mesmo com o marronzinho, com essa misturinha Gente, tô achando que eu ia fazer esse vídeo falado porque eu tô me irritando Tô ficando muito pelado, muito silêncio aqui nesse hotel Então, a partir de agora a gente vai falar, tá? Então agora eu tô usando o marronzinho, gente Pra tirar um pouquinho desse roxinho Porque eu também não quero que eu fique parecendo Beber um soco na cara, então Aí, gente, vai ficar mais ou menos assim Agora eu vou usar esse pincel aqui da Boticário que eu já tinha guardado E vou passar um marrom mais escurinho aqui Bem no cantinho e trazendo pro meio Eu não vou subir tanto quanto eu subi com as outras duas sombras Porque eu não quero que saia esse aspecto mais quente do fundo E vou fazer um degradê de cores, gente É importante que você faça um degradê Pra não deixar Nenhuma marcação Nenhuma cor sobressaindo a outra Então tem que ser do mais claro pro mais escuro Então a gente vai fazer do marrom agora até chegar no preto Vocês estão vendo que eu tô aplicando com esse pincel Mas eu vou esfumar com o outro pincel Porque esse aqui não é bom não É só pra aplicar a sombra mesmo Aqui, mas esfumar eu vou esfumar com o outro Olha, aí eu trago o marrom bem pro início da pálpebra Aí eu vou tirar o excesso desse pincel que a gente tava usando antes E só vou esfumar tudo isso aqui Nós vamos esfumar com a bomba bem levinha Pra não tirar o produto do rosto Eu tô gravando com a luz do dia, gente Então pode ser que a luz diminua um pouco, tá? Então, por favor, não reparem mesmo Gente, e o olho é quase que isso Agora, antes de terminar o olho O que eu gosto de fazer? Eu vou usar esse delineador da Vult E eu vou fazer um delineado e vou esfumar esse delineado Eu não quero nada muito marcado, não Aí a gente agora vai vir com o preto Eu gosto de usar esse preto aqui que é da Quem disse Brenice? Ele é bem pretinho Mais do que da paleta da Katerine Hill Aí eu venho com ele aqui no cantinho E vou dando batidinhas aqui Como se fosse diagonal, ó Vou levando pra diagonal Esse preto todo pra diagonal Tá vendo? Já dá uma tela batizada no olho Eu não passo da pálpebra móvel Então eu tenho que pensar Que eu vou usar somente aqui, ó Na pálpebra móvel Tá bem marcado Aí agora eu venho com o pincel que eu usei anteriormente E vou tirando as marcações Vou esfumar esse preto E eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá Esse pincel que eu tô usando é do AliExpress Ó, na diagonal, tá vendo? Muita gente me pergunta Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Você viu que eu coloquei bastante produto aqui Quase rente ou delineada Então nem aparece direito Essa é a intenção desse olho Antes de fazer Abaixo dos olhos Que eu acho que dá todo tchan Eu vou fazer a pele Porque eu não gosto de fazer A área dos olhos antes da pele Porque depois é um saquinho pra fazer a pele, né? Então a gente vai fazer a pele primeiro Então agora vocês vão ver o meu truquezinho Pra tirar a olheira Que eu uso o Yellow, da Mary Kay E em mim, gente Eu aplico diretamente na pele, tá? Mas em cliente a gente tem que tomar cuidado Não pode aplicar produto na pele direto Venho com a esponjinha aí Espalho esse produto Lembrando sempre de dar batidinhas Não pode arrastar Tem que dar batidinhas Pro produto aderir a pele Tem que tomar muito cuidado Na hora de aplicar produto de pele, gente Na região dos olhos, assim na olheira Pra não craquelar Então você tem que aplicar o produto certo Pra não precisar ficar aplicando muito corretivo E acabar pesando aqui na área dos olhos, tá? É importante você passar Qualquer tipo de corretivo colorido Antes da base Pra que você consiga neutralizar a cor E depois cobrir o rosto Pra não ficar esse amarelão que tá aqui Entendeu? Então eu vou usar essa base da Mary Kay Que é a Beige 5 E ela é super boa, gente E bem baratinha, né? Esse pincel aqui também é do... Ai, gente! Olha que mara! Muito bom esse pincel, gente! Tem um tempinho já que eu comprei E eu super uso, assim, pra aplicar base Mas é pra aplicar base mesmo Agora, gente, eu vou vir com esse corretivo da Tracta Na verdade, esse é da Nina Secrets Pra Tracta E eu vou aplicar aqui na região da olheira Aí eu faço o Vzinho aqui E aplico aqui embaixo Aqui no centro do nariz E... Aqui também Não economiza, não! Não precisa economizar Aí eu venho com a esponjinha Porque eu acho que ela dá um acabamento melhor Aí, ó Eu vou trazendo aqui pra cima Pra ficar aquele iluminadinho aqui embaixo bonito Que eu gosto Sempre com batidinhas Gente, eu tô gravando esse vídeo no iPhone, então Não sei se a qualidade vai ficar muito boa Mas se vocês estiverem vendo esse vídeo É porque a qualidade ficou pelo menos razoável E agora eu vou fazer a parte de baixo dos olhos Eu pego um pincelzinho Bem pequenininho, preciso Com aquelas duas primeiras sombras que a gente usou A marrom e a roxinha E venho aplicando aqui Rente aos cílios inferiores Eu gosto, gente Porque, olha, parece que dá uma continuação no olho Então eu gosto de encontrar os dois, sabe? Esse roxinho da paleta, gente Você toma cuidado com ele Porque ele é bem pigmentado Então você tem que pegar um pouquinho só dele E mais do marronzinho Na misturinha Porque senão vai ficar tudo roxo e nada marrom É, agora tá parecendo que eu levei um soco na cara Mas não, calma que vai dar certo Eu prometo Agora eu venho com esse lápis preto da Eudora Porque eu adoro, gente, o olho bem marcado Aí o zói vai ficar assim Agora eu vou colocar os cílios postiços E já volto pra vocês verem o resultado Tcharam! Já apliquei os cílios Enquanto ele seca eu vou fazendo o contorno Começar pela bochecha Tô usando esse quarteto aqui Da Eudora Fazer contorno aqui na testa também Nós vamos colar os cílios inferiores com os cílios superiores Tô apaixonada com esse batom Então agora eu vou lhe arrumar a sujuba E eu volto pra mostrar pra vocês o meu cabelo Super volumoso Gente, esse é o resultado do meu cabelo Arrumado, cheio dos caixas Toda com volume Daqui a pouco eu vou soltar os caixas É porque eu gosto de soltar quando estiver saindo Sabe? Porque se eu soltar agora, ele mingua Então eu gosto de soltar quando estiver saindo mesmo Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostam desse tipo de vídeo Deixem aqui nos comentários, tá? Eu adoro saber a opinião de vocês Inclusive eu vou fazer um vídeo de como eu enrolo os meus cabelos Então já já vai estar no canal Como eu faço pra enrolar meus cabelos curtos Que agora vocês viram que eu cortei, né gente? Adorando cabelo curto, tá? Mara! Então é isso, gente Se você gostou, só deixar seu like Beijo! Até o próximo!